Mas, gente, isso é melhor Deixar a onda passar Mas, gente, isso é melhor Virar a praia e recomeçar Tudo de novo, tudo de novo Tudo de novo, tudo de novo Mas, gente, isso é melhor Mas, gente, isso é melhor Sorrir e imaginar Às vezes é melhor Perder o controle E desabar E quebrar todas as promessas Todas as promessas E atacar E atacar Eterna E aí E aí E aí E aí E aí Amém.